E nem te vou voar, transformando, vou crescer, pra minha força aumentar, eu só preciso lutar. Dendo a água surgida do caos, os antigos egípcios acreditavam que o universo tenha se originado desta água. Esta, a fonte da existência. A água é o princípio, todas as vidas. Sejam bem-vindos à casa da invenção, quais é o som? Pegou, outra vez de evolução. Disseram que esse mapa barata não presta, não serve pra nada. Ei, mano, tá me ouvindo? Ele voa, conforme os dados. Ora, isso não passa de uma simples simulação. Não, o computador nunca falha. Ele me forma conforme os meus dados. Vou voar, ok? Vamos lá. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Cada um no seu posto. Exercício de aquecimento. Um, dois. Um, dois. É impossível eu querer voar como um pássaro. Ei, Toquinho, filme bem, hein? Tá legal, deixa comigo. Eu sou um pássaro. Ei, o senhor da coro. Vamos, tudo bem? Vamos lá, ficou. Puxa vida, que ódio. Oi, Nítio. Versão brasileira, Alamuz. Ah, dá. E aí, Alamuz, você está bem? E tu? Ah, dá.